Fala baixinho, fala meu nome, fala meu nome assim O fascista do cajado lá, lá no peito, ela só Sabe que a prova mas é também, estando aqui toda hora O pego, uma vez e agora que é o tempo Fala baixinho, fala meu nome, fala meu nome O jagarapestão, Ivan, tem que usar essa história Eu sou quem tá feliz, a mão em cima, joga a energia Joga a energia em cima, o que é, o que é Fala baixinho, fala baixinho, fala baixinho, fala baixinho Fala baixinho, fala baixinho Fala baixinho, fala baixinho, fala baixinho 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 Música Não dá siga, não tem esse nhé Não dá siga, não dá siga Não dá siga, não dá siga Não dá siga assim não, cara Chega, rapaz Tá comprando uma paz em atingir Se o povo vai viver O quarto nós resolve esse pago E assim ó, esse pago tá piada Realmente desafiado, vai ela não botar Joga lá em cima e diz o que é A menina virando um aninho E eu só vou acertar Ela pedindo, bota, bota e eu vou A menina virando um aninho E eu só vou acertar Ela pedindo, bota, bota, bota e eu vou A menina virando um aninho E eu só vou acertar Ela pedindo, bota, bota, bota e eu vou Virando um aninho E eu só vou acertar Ela pedindo, bota, bota e eu vou A menina virando um aninho Essa linha aqui eu vou oferecer especialmente Pra quem vai amanhecer o dia na bundaria Só quem vai amanhecer o dia, viu? Vai o... Corta, corta, corta Cama, encaixa essa chartanizante Fica presente, tô sorrindo saliente Fica focada, joga pra gente Eu falei assim pra ela, eu falei, ó Eu falei assim, ó Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu disse que vai ter tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Eu mandei tudo no mundo, eu mandei tudo no mundo Não sei o que é aquela voz de mim até hoje Eu vou aqui por favor de mim Eu vou aqui por favor de mim Eu vou aqui por favor de você Não se vai ser sempre assim Devida a palavra, joga a mão e diz assim Por favor de bolas a fé Por favor de bolas a fé Por favor de bolas a gente faz De novo por favor de mim E o cheirozinho, sberghinho Pero em cara Tu quer me que noinguém Ser de manhã Tu quer me que noinguém Será de manhã Meu papo é o fim da roda, chega jogando O chutei é o dia, a calcinha, sapatinha de grande de mariana E o meu nome é só o Caio DJ E o meu nome é Cio 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 DJ Solta a voz e diz o quê? Vou voltar aqui do dançamento Volta com nós e a gente faz Te dou um love que eu E a costa do que eu sou pra mim lá É o maior que vai lá É o maior que vai lá É o maior que vai lá L Lá mil e 갖inho Saba de batir На LED Pit Salta a voz Luz Pilgrim Bordando Mate Joel João Alba 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 Vai, me ensina, vai! Cadê o gritinho das salteiras aqui fora? Cadê o gritinho dos casados? Cadê o gritinho dos casados? Os casados não grita não, né? Todo escondido ali, ó. Casado, né, pai? Não, solteiro, casado. Cadê a mulher, tá contigo? Ah, entendi, a mulher tá em casa, né? Bonito! Pagou sua cara, seu vagadinho. Cadê o gritinho de quem é? Da Pontaria C! É, cara que é a história! Tira o pé do chão! 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 Música É só as muda, as muda, as muda rias É só a muda, as muda rias É só as muda, as muda rias É só a muda, as muda rias E assim joga a mão em cima, energia floresta E aí joga, tá lá, viu, capitão E assim dirá, dirá, irá, irá dar o chão E eu sou da pucaria, eu sou da pucaria E 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 eu sou da pucaria